Sabe o que eu acho mais engraçado de sair da cidadezinha? É quando eu volto. É, gente, porque as pessoas, elas ficam me olhando, me encarando, como sei lá o que que passa pela cabeça delas, se elas pensam que eu adquiri rabo, antenas, se eu fui abduzida, não sei, porque elas ficam me olhando assim, ó, de rabo de olho, sabe? Assim, ó, pra eu não ver que elas estão me olhando. Mas tem um estudo aí telepático que eu já fiz algum curso em algum momento, mas eu não vou saber te explicar exatamente o que que é, mas tu já deve ter vivido isso em algum momento da sua vida, vamos lá. Sabe quando você tá, tipo, na fila do banco, assim, pensando em nada, de repente você sente uma força, parece que tem alguém te olhando e você vira a cabeça e encontra alguém te encarando? E o contrário também. Caso seja você, a pessoa que está lá reparando o outro, assim, ó, hum, hum, pensa, nossa, que calça feia, nossa, que cabelo horroroso, não sei o quê. Ah, mas dá um tempinho pra você ver se a pessoa não te encara também. Ela vira tipo boneco chão. Que só... pra você... É, gente, tem um negócio lá, telepáticos, as nossas forças mentais e energias, tal, não sei o quê, que dá as quantas, enfim. Tu pode tá lá no meio da sé. Se alguém começar a te encarar ou você encarar o outro, os olhos acabam se encontrando. A não ser que a pessoa seja cega, né, isso aí, isso tudo eu nunca fiz. Mas, enfim, quando eu chego lá, eu percebo, né, eu sinto a pessoa me olhando assim, ó, de rabo de olho. Aí eu, né, tipo boneco chão também. Alguns são até conhecidos, aí eu resolvo falar oi. Mas as pessoas, eu não sei o que acontece, acho que elas ficam, assim, tão assustadas, né, quando é pegando flagra, que elas param e fingem de morta, sabe? Igual a larga ticha, assustada. Então, elas ficam ali paradas, fingindo de mortas, mais ou menos assim. Se eu não respirar, ela não vai saber que eu estou aqui e que eu estava reparando nela. Acho que é isso. Porque elas nem me respondem, nem olham na minha cara. Mas o mais curioso é quando é uma cidadã que está acompanhada do seu cacho. A história é mais ou menos assim, ó. Elas passam, me olhando, né, sei lá, pensando o que eu tenho, né, o que ela está fazendo, o que, deixa eu ver, né, se engordou, se tem rugas, né, me olhando. Aí, de repente, eu olho, oi, elas fazem assim, ó. Elas vão empurrando a pessoa, assim, ó, pra longe de mim, sabe? E meio que a cena da Chiquinha, da Dona Florinda, assim, entrando na frente pra pessoa não me ver. E eu fico imaginando se isso daí é um problema que tem na água da cidade, se é falta, né, de novos ares. Não sei. Ah, porque aqui em São Paulo, se você vê um casal e, de repente, você ficar reparando o casal, ou corresponder a alguma coisa, logo chega um convite pra você, assim, ó. Quer uma saídinha a três? É, realmente São Paulo é um lugar estranho. Acho que elas têm razão de ficar com medo. Vai que eu também sou dessas aí. Minha mãe tinha razão. É o apocalipse. Isso aí é três. O que é isso? Onde você viu? Não. 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 Obrigado.